É um ministério abençoado, com um X com um nome, chama Pentecostal Realmente é uma igreja pentecostal, né? E que possa permanecer assim, né? Em nome de Jesus Aleluia Queridos, eu vou louvar o Senhor com essa canção, vamos continuar, né? Nesse glória, tá tão gostoso Vamos louvar então o número 2 Você vai profetizar junto comigo através dessa canção A bênção que eu vim buscar eu vou levar Você quer isso? Aleluia Eu quero ver o Penteiro aí, quero ver os irmãos tocando Vamos juntos adorar o Senhor, a bateria Eu vou soltar o playback lá, mas eu quero os músicos aqui interagindo com o Penteiro, amém? Aleluia Vamos de novo, querido, vamos louvar com alegria Vamos profetizar que nós vamos levar a nossa bênção nessa noite Glória a Deus Vamos louvar assim, ó Dá mais o primeiro Aleluia Ó A bênção que eu vim buscar eu vou levar Eu vou levar A bênção que eu vim buscar eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar Mas a bênção que eu vim buscar eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar A bênção que eu vim buscar eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar Olha só Vou só sair de casa toda resistida Tão grande foi a luta para me chegar Tentando não me parar no meio do caminho Quisera de tudo pra me atrapalhar E quem me entrou na frente, eu passei no cima Amor, braço pra me derrubar Mas eu entro o céu e disse, Deus me ajude E ele me deu forças para que chegada Apenas o que eu fiz, só eu vou levar Lúcia, alegria Tem glória, graça do céu, eu gosto da vida Eu vou levar, eu vou levar Mas apenas o que eu fiz, só eu vou levar Eu vou levar, eu vou levar Apenas o que eu fiz, só eu vou levar Eu vou levar, eu vou levar Aleluia! Eu vou levar Abraça essa pessoa linda que está do seu lado Diga pra ela, apenas o que você vai buscar Você vai levar A vitória é sua Abenas o que eu fiz, só eu vou levar Abenas o que eu fiz, só eu vou levar Aleluia! Pra receber a bênção não é brincadeira Tem que pagar o peixe para alcançar Essa é a palavra de Deus, Pertaneira É recado do céu, vindo de chegar E você que está me ouvindo, aproveite agora Entra no esteiro e vamos adorar Apenas o que eu fiz, só eu vou levar Abenas o que eu fiz, só eu vou levar Eu vou levar, eu vou levar Ela tá baixando agora Aleluia! Eu vou levar, eu vou levar Abenas o que eu fiz, só eu vou, eu vou Eu vou levar, eu vou levar Abenas o que eu fiz, só eu vou levar Eu vou levar Eu vou, eu vou, eu vou Aleluia 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 Aleluia